Agora você me fala, que bela de uma merda foi esse showcase, hein? Esse showcasezinho, esse patch preview da Rarez. Me faça um favor, cara. Cara, eu literalmente dormi no meio da apresentação. E olha que isso é o meu trabalho. Eu dormi, eu não aguentei de tanto tédio, de tanta... De tanto ser monótono, chato, foi esse patch preview. Olha o meu olho aqui. Eu tava dormindo, cara. Eu literalmente dormi na metade do patch preview. E eu deixei a... O programa capturando a tela do PC. Porque, obviamente, eu ia passar as novidades pra vocês depois, né? E aí eu fui conferir aqui agora a live completa. Depois de acordar, fui conferindo o programa. E não tinha nada, ao não ser... Três caras sentados conversando na língua nativa deles. Onde muita gente que tava assistindo não tava entendendo... Nada. Necas de pitibiriba, como diria a minha avó. E... Que sem graça, cara. A gente não viu nada de novo. Nada de novo. E foi do jeito que eu te falei... Do jeito que eu falei pra vocês no vídeo anterior. Eu falei, Rares, tem que fazer um showcase... É... Mostrando novidades, mostrando coisas que a gente ainda não viu. Não, ela mostrou. Skin do Terminus. Oh, Rares. Como se a gente não tivesse visto skin do Terminus ainda. Mostrou skin do Strix. O que mais que mostrou? Falou sobre o Paradiso Battlegrounds. Falou. Só falou. Por cima, assim. Ah, mesmo. Teve nerfs e buffs, cara. Teve nerfs e buffs. Olha que beleza. Faz vídeo de nerfs e buffs. Faz um vídeo do caramba, mano. Eu vou fazer vídeo de nada, não, nessa merda. Vou fazer vídeo de quê? Nerfs e buffs. Vou fazer vídeo de nerfs e buffs. Nerfs e buffs tem toda hora aí. Eu vou ficar fazendo um vídeo de nerfs e buffs pra toda hora. Não vou fazer vídeo de nerfs e buffs, cara. Cara, que se lasque esse negócio de nerfs e buffs. Que se lasque paladins. Que se lasque tudo, mano. Eu não vou ficar fazendo... Vou ficar fazendo vídeo assim toda hora. Cara, pô, mano. Eu tirei um pedaço do meu tempo, da minha vida, pra assistir uma live de mais de uma hora. Pra assistir dois caras, três caras sentados. Um falando... Ah, que não sei o quê. Paladins, Battlegrounds, vai ser ótimo. É um novo... Que maravilha. Não sei quantos jogadores vão jogar cem jogadores no meio de uma arena aqui, não sei o quê. Eu não sei, cara, o que falar. Tem horas que a Haréz, ela faz de mais e tem horas que ela faz de menos. E... Eu não entendi esse showcase. Eu simplesmente não entendi. Ruim demais. Ruim demais. Eu não vou apoiar esse showcase. Eu não vou fazer nada de vídeos... Promovendo paladins ou qualquer coisa... Pra esse showcase. Porque eu não... Não apoio esse tipo de coisa. Sem conteúdo nenhum. Sem... Cara, imagina. Uma legião de fãs, uma legião de pessoas esperando coisa nova ali, empolgada. Meio dia, eu vi muitos inscritos mesmo falando... Meio dia, pá. Vamos assistir a live aqui, não sei o quê. Vai mostrar mapa novo, vai mostrar não sei o quê. Vocês gostaram desse showcase? Comenta aí. Comenta aí. Comenta aí. Comenta aí. Comenta aí. Comenta aí.